Estolas. Estela. Bruxa. Seu arrombado! Por que insistiu nessa reunião? Temos que discutir adequadamente os termos desse divórcio. Sinto que minha irmã querida merece um pouco mais de compensação. Afinal, você enganou a coitada. Certamente você... Andriophus, só há traição quando alguém te ama. A vadia sequer me amou ou deu importância para aquele nosso casamento. O divórcio para mim é uma realidade há décadas. Vou se fuder! Estela, por favor, pare de tornar a situação mais difícil. Ah, isso é preocupante. Muito obrigado! A WESA